Boa noite a todos, aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel, Loteria Federal, é, Loteria Federal, concurso 05, 278, 25 de abril de 2018, quarta-feira. Aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel, resultado, quinto prêmio, 38.888, quarto prêmio, 00.557, terceiro prêmio, 04.138. Segundo prêmio, 31.711, o primeiro prêmio, 10.923, boa sorte, boa sorte a todos aqui no canal do Comandante, Comandante Miguel.